A saudade, meu amor, é o matírio maior Da minha vida em pedaços Desta tarde, desse dia Em que ao longe se perdia Para sempre o sonho dos meus passos Desta tarde, desse dia Em que ao longe se perdia Para sempre o sonho dos meus passos Saudades fazem lembrar Silêncios do teu olhar Segredos da tua voz E é essa antiga mudia Que o vento não ramaria Murmurava só pra nós E é essa antiga mudia Que o vento não ramaria Murmurava só pra nós Lembras-te daquela vez Quando eu cantava entre os pés Trovas que não tinham Quando eu cantava entre os pés As vozes têm-se chão Quando o ar prontinha a água E quando a noite vai banhá-la As vozes têm-se chão Beijar e descer Beijar e descer E descer E descer O arredo Sinto tão longe e tão perto O passar por ti em sombra Devaneio e realidade Silêncio, sombras, saudade Saudades, silêncio e sombra Devaneio Mas eu não sou O arredo E descer Desde o arredo E descer Silêncio, sombras, saudade Saudades, com o arredo Saudades, com a minha vida Sua noite, com a minha vida Sua noite, com a minha vida Saudades, com a minha vida